O sono profundo começa na terceira fase. Trata-se de um estágio onde o nosso cérebro transforma informações temporárias em dados permanentes. Estão mais preocupados em reter as memórias visuais acumuladas durante o dia. Vamos então iniciar este segundo momento com sonhos de sucesso de portugueses. A iniciativa empreendedora e inovação é o que caracteriza estes oradores deste painel que vai começar agora. Da tecnologia, passando por produtos alimentares até à música, este painel representa o que de melhor se faz em Portugal. Recordo mais uma vez, como já foi dito várias vezes, para partilharem a vossa experiência aqui, tirando fotos da vossa experiência ou fazendo comentários e usando o hashtag Fórum Alpha. Bom, vamos então. Primeiro, as senhoras, para inaugurar a sessão da tarde, Dream On Girl, Rita Red Shoes. Olá, boa tarde. Ouvem-me? Não sei se o tempo já está a contar. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Agora já está a contar, portanto eu vou ter que começar a falar. Só tenho 15 minutos. Eu não sou exatamente uma empreendedora. Eu basicamente tenho um sonho mais ou menos desde pequenina e limitei-me a ser teimosa, persistente, focada e tentar realizar o meu sonho porque isso me faz uma pessoa mais feliz e eu acredito que me faça uma pessoa melhor e assim o facilita a vida das pessoas que vivem comigo porque senão ainda seria mais complicado viverem perto de mim. portanto, fazendo os meus sonhos acontecerem, acho que faço bem à comunidade. Bom, esta ideia dos sapatos, o meu nome vem um bocadinho desta ideia de termos que fazer um percurso, criar o nosso caminho e é no caminho e é fazendo o caminho que se aprende, que se vive. Não exatamente a imaginar o caminho. E daí o título, these shoes were made for walking e é isso mesmo que fazemos. Andar. Eu comecei bem novinha, com 14 anos, dentro dos gadilhudos todos eu sou a da frente e comecei como baterista num grupo de teatro do meu liceu. O meu irmão, o meu querido irmão que está ali, comprou uma bateria nos anos 90 e eu aprendi mal, mas aprendi a tocar o suficiente para me dar alguma coragem para ir a um grupo de teatro, tímida como eu era e como sou, e candidatar-me a ser baterista do grupo de teatro. E assim foi, foi a minha experiência, a primeira experiência no palco e que eu percebi que gostei muito. Aqui aprendi imensas coisas, aprendi como é que se fazia cenários, como é que se estava em palco, que era construir uma personagem, coisas que me ajudaram e que me ajudam hoje em dia ainda a construir os meus espetáculos. Não é este o botão, é este. Depois, a grande culpada por eu de facto ter decidido que eu quero ser música e vou ser música e vou fazer isto na minha vida, foi a PJ Harvey. E eu encontrei este VHS nos anos 90 numa loja lá escondido e vi isto vezes sem conta e este documentário sobre a carreira da PJ Harvey mostrava e mostra o que é que ela fazia, o que é que era andar na estrada, o que é que é dormir em camarins, o que é que é estar antes de entrar num palco, enfim. E foi de facto a minha grande inspiração e que me levou a pensar eu quero fazer isto, isto é muito mais divertido fazendo isto na vida. E depois, com o meu irmão também e com uma banda de amigos, não podia ter começado melhor, comecei com um projeto, uma banda de garagem chamada Atomic Bees nos anos 2000, de 98 a 2000, onde gravámos o nosso primeiro disco, o Love Noises and Kisses, demos imensos concertos e foi a minha primeira experiência em palco enquanto cantora, enquanto frontwoman, a fazer canções. Foi uma experiência, não podia ter começado melhor porque, na verdade, comecei em família e comecei com amigos e isso deu uma autoconfiança e autoestima suficientes para explorar a minha criatividade juntamente com pessoas de quem eu gostava e que sabia que gostavam de mim. E pisar um palco dessa forma era muito mais confortável do que sozinha ali atirada aos leões. E então fizemos imensos concertos em Portugal e ganhei imensa experiência. Depois percebi, como eu só tocava bateria e cantava, que eu queria compor. E para compor eu tinha que aprender a tocar algum instrumento e resolvi estudar. Então desisti do liceu no décimo ano, o liceu normal, e fui estudar numa escola profissional de música, onde fiz o décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos, e onde me especializei em canto e em piano. E aí a minha perspectiva fica um bocado confusa. Será que eu vou ser cantora de ópera? Porque o estudo da música em Portugal, na altura, era basicamente o universo clássico. E fiquei muito confusa entre ser uma cantora pop rock ou uma cantora de ópera. E então estive a estudar imenso tempo e entrei depois na Escola Superior de Música, que seria um curso superior. Tive um ano a estudar sozinha em casa, porque comecei a estudar tarde música, para entrar. Quando entrei, estive lá seis meses e desisti, porque odiei. E fiquei um bocado perdida, na verdade, a pensar, eu quero ser música, tenho 20 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida se não vou estudar música? Então resolvi deprimir. E basicamente, o deprimir ajudou-me imenso. Fiquei em casa a deprimir, compus imenso, porque a depressão também ajuda a compor, a tristeza. E decidi ir fazer uma terapia, uma psicoterapia breve, onde me conheci imenso e melhor, onde ultrapassei uma data de estigmas que tinha em relação a mim, aquilo que eu queria fazer. Portanto, deu-me imensas ferramentas pessoais para continuar a lutar pelo meu sonho e ganhar coragem. Como gostei tanto do processo, resolvi, já que tinha que estudar qualquer coisa, fui estudar e terei um curso de psicologia clínica, que nunca exerci. Também já sabia que não ia exercer, mas, entretanto, estava ocupada. No meio deste processo, o David Fonseca, um cantor português, convidou-me para ser pianista, enfim, instrumentista, dele, na turné dele. Toquei com o David de seis anos e aprendi imensa coisa porque estava do lado de trás. Percebi como é que isto se faz, como é que eu quero que se faça, como é que eu não quero que se faça quando for a minha vez. E foi aí, em 2007, mais ou menos, que eu me encontrei e me lembrei do filme O Feiticeiro Dós e pensei, está na altura de eu calçar os meus sapatos e ir à procura da minha casa, do meu caminho. E assim foi, escolhi o nome, saiu o meu primeiro single, chamado Dream On Girl. E, em 2007, comecei a minha viagem e, em 2008, gravei o meu primeiro disco e saiu o meu primeiro disco, o Golden Era, que mudou totalmente a minha vida. Basicamente, fiquei concentrada na minha carreira e a construir coisas cheias de medo porque, entretanto, achava que ia vender uns discos para os amigos e para a família e, depois, o disco vendeu-me muito mais do que eu imaginava e, de repente, eu, a rapariga tímida e salóia estava, enfim, em confronto com uma data de gente e com imensos concertos e, portanto, foi um processo um bocadinho complexo para mim que me meteu tanto medo que, para fazer o meu segundo disco, eu acordava à meio da noite quase sem respiração do género o que é que eu vou fazer se vou conseguir agradar as pessoas ou não coisa que antes não era assim tão importante e tinha passado a ser. E fiz, em 2010, o meu segundo disco continuei a tocar em Portugal e fora e continuei na minha caminhada a achar que o importante, cada vez mais e ao segundo disco comecei a perceber isto era o que é que eu quero fazer se as pessoas vão gostar ou não eu não me posso controlar isso e esse foi o meu foco além de que, com o sucesso que tive com o primeiro disco fui parar a sítios que eu não sabia que ia parar e também não sabia lidar com eles e eles catalogaram-me às vezes e puseram-me em prateleiras com as quais eu não me identificava e entrei em processo de guerra comigo própria com isso. Então resolvi não fazer discos durante quatro anos fazer discos sim, mas em bandas sonoras e colaborar com outras pessoas criativamente sobretudo trabalhar com cinema e com teatro que é uma liberdade completamente diferente do mundo da indústria musical ter que ter singles e coisas a passar na rádio e etc, etc, etc então resolvi não ter essa pressão e por isso simplesmente criar música de uma forma com liberdade e com prazer voltar outra vez quase à garagem e lancei estes dois discos e fiz uma data de bandas sonoras também para teatro. Depois, já que me convidavam para fazer coisas fora da caixa da música como por exemplo desenhar uma coleção de sapatos eu achei que, por que não, expandir a minha criatividade e aceitar os desafios que me iam aparecendo e fiz também com a marca As Puppies uma colaboração onde desenhei duas coleções de sapatos. No meio disto, achei que tinha que voltar aos palcos e resolvi criar não um disco mas um espetáculo chamado The Other Women com homenagem às mulheres que me ajudaram a criar a minha identidade musical e enquanto mulher e também porque percebi que no mundo da arte ainda existia muito machismo e portanto também foi uma espécie de statement dizer, atenção, que as mulheres sabem escrever música não são só bonitas e estão ali a cantarular de facto a guitarra ou o piano as pessoas estão a ouvir é a mulher que está a tocar e a mulher que faz música e este é o meu espetáculo um bocadinho para pôr os pontos nos is em relação a isso e até chegar a este meu último disco que saiu o ano passado em que acho que já estou muito mais em paz com esses processos todos acho que o respeito que eu queria ter acho que já o tenho ou pelo menos iniciei esse caminho e sou muito mais eu sinto-me muito mais eu e a fazer muito mais a minha música no meio disso atrevi-me a mandar uns textos nos quais tinham sonhos escritos sonhos que de facto eu tinha sonhado durante a noite e fiz um livro que saiu este ano com ilustrações coisa que eu também só tinha feito em casa sozinha mas como gosto de aproveitar a vida de perceber que isso é um importante o aqui ou agora é uma coisa importante resolvi aceitar o desafio que me tinham posto que era porque não fazer um livro com os meus sonhos e assim fiz um livro com 40 sonhos e ilustrações que está aí e a par disto uma das coisas que eu também percebi é que este trabalho é uma coisa muito egocentrada eu estou sempre a pensar em mim o que é que eu quero o que é que eu fiz o que é que eu não fiz e então resolvi associar-me a outras causas que nada têm a ver com música mas sim uma tentativa minha de dar aos outros qualquer coisa e sou madrinha desta instituição madrinha de uma criança nesta instituição em Moçambique The Big Hand convido-vos a conhecer e tenho trabalhado com eles estive lá no terreno a trabalhar com esta instituição também este é um exemplo são dois dos exemplos isto é um projeto onde desenham sapatos para pessoas com paralisia cerebral no qual eu sou madrinha também e tenho cinco minutos ok queria fui mais rápida do que eu imaginava mas queria deixar-vos aqui uma frase de um filme de uma personagem que se chama A Grada de um filme do Almodóvar que é o Tudo Sobre a Minha Mãe e às tantas ela numa cena diz uma pessoa é mais autêntica quanto mais se parecer com o que sonhou para si mesma e de facto eu acho que isto é uma verdade nem sempre não tenho a certeza que todos saibamos o que é que é o melhor para nós às vezes estamos um bocado enganados naquilo que achamos que é o melhor mas de facto acho que a questão da identidade e de sermos nós próprios faz-nos mais felizes e faz-nos ser pessoas mais inteiras mais disponíveis para os outros e o que eu aprendi no meu caminho basicamente é que se deve ter bastante humor nada é assim tão grave a não ser a morte e as doenças tudo se resolve mesmo que nos pareça que não a importância da identidade e da autenticidade sermos nós mesmos sem estar preocupados com os outros exatamente não é com os outros preocupados com os outros sim mas com o que os outros pensam acerca de nós nem tanto assim nem sempre que o medo é uma constante que vai estar sempre presente nas nossas vidas e que é muito útil para continuarmos a fazer coisas e para enfrentar desafios e para nos pôr no sítio também às vezes acho que é importante viver o aqui e o agora e fazer, fazer errar, acertar fazer, fazer isso é importante é fazer e não imaginar que se vai fazer que o futuro é o segundo a seguir é o minuto a seguir e que a felicidade sobretudo naquilo que eu tenho sentido é o contato com as nossas emoções e com as emoções dos outros e basicamente o meu discurso se calhar vem um bocadinho contra o que foi dito aqui não acho que todos tenhamos que ser empreendedores na vida não acho que todos tenhamos que ter grandes expectativas acerca do nosso futuro profissional acho que devemos fazer aquilo que nos faz felizes nem que seja estar debaixo de uma árvore o dia todo a cuidar dessa árvore se é isso que nos faz feliz é isso que eu acho que devemos fazer porque a vida é demasiado rápida para outras coisas e para andarmos nesta luta na sociedade eu tenho que ser o melhor eu tenho que ser o número um eu tenho que conseguir não têm se não quiserem não têm e queria deixar-vos com este filme e desejar-vos boa viagem no vosso caminho não é? Música Boa viagem Obrigado Rita Red Shoes